E aí, pessoal! Eu ouvi alguns sons estranhos quando estava andando pelo parque hoje. Como pássaros? Ou como tigres? Talvez como leões? Não, não. Parecia mais... Pessoas. Pessoas se exercitando. Mas o parque está fechado pra reforma, né? Eu não sabia disso. Nem eu. Um ninja-lino. Isso só pode significar uma coisa. Para o ferido móvel. Temos que ir ao parque. Nos leve lá, menino gato. Tem alguma coisa acontecendo. Tenho certeza. Voa! Voa! Bom trabalho! Colete o máximo de pedras preciosas que puder. Você desbloqueará uma recompensa se conseguir pegar todas. Cuidado! Há um obstáculo à frente! Bom trabalho! Vamos começar, menino gato! Não se preocupe com os ninja-linhos. Precisamos encontrar o próprio ninja noturno. Para fazer um super pulo do gato, use o botão de pular uma vez e, em seguida, use-o novamente no ar. Não se preocupe com os ninja-linhos. Você está com o botão de pular um? Não se preocupe com os ninja-linhos. O portão, Angelino! Há um argumento perto de você! Dê uma olhada! Tudo bem! Ninguém pode nos perturbar agora! Bom trabalho! Para fazer um super pulo do gato, use o botão de pular uma vez e, em seguida, use-o novamente no ar. Ah não! O caminho se divide em dois! Como vou saber que caminho seguir? Ouvido de gato? Eu sei para onde ele foi! Ouvido de gato! Bom trabalho! Ouvido de gato! Ouvido de gato! Ouvido de gato! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue coletando pedras preciosas enquanto sobe e desce pelas paredes. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti